E a temperatura deve subir no fim de semana com a máxima chegando aos 30 graus. A previsão também marca pancadas de chuvas isoladas. Veja então como fica o tempo no sábado e no domingo. Previsão de chuva fraca em Passo Fundo e região para o sábado, mínima de 21 graus e máxima de 30. No domingo o tempo continua encoberto com nuvens e chuviscos. A mínima também será de 21 graus e a máxima não passa dos 30 graus. Bom, e neste fim de semana tem mais uma edição do Aldax PF aqui na UPF. A novidade é que a prova agora será à noite. Para falar um pouquinho sobre a preparação dos competidores, sobre o trajeto a ser percorrido, nós estamos recebendo o organizador do evento, Isaac Shedit Saúde Filho. Isaac, seja muito bem-vindo ao UPF TV, preparadíssimo para a competição de amanhã já, Isaac. Você participa também? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Sim, sim, participa, a gente já participa há muito tempo e estamos preparados. Acumula a função de organizador e também de participante. De participante. Na verdade, nós enquanto participantes, quando tu organiza, tu fazes uma semana antes ou uma depois o evento, junto com os teus colegas de organização que querem ter o brevê. Então, durante o evento, a gente se dedica exclusivamente aos participantes. Bom, já essa é a terceira edição. Já aconteceram três edições, na verdade. Três edições. Aqui em Passo Fundo, uma parceria com a UPF. Mas como é que surgiu o Aldax? O Aldax, ele surgiu na França, no final do século XVIII. Mais propriamente, assim, mentira, é século XIX. Mais propriamente, no início do século XX, um grupo de audaciosos, que foram chamados na época, partiram de Nápoles, de Roma a Nápoles, né? E fizeram esse trajeto que dava cerca de 190 e poucos quilômetros, em uma carga de mais ou menos 12 horas e alguma coisa. Eu não lembro quantos que largaram, desses que largaram, seis ou nove terminaram. E esse fato foi algo, assim, audacioso para a época. Então, eles chamaram de Aldax. E era um grupo que se deslocava intermunicipalmente, interestadualmente. E aí, essa competição, que não é competição, a gente falou aqui competição, mas, na verdade, é uma grande oportunidade de qualidade de vida, de ampliar o relacionamento também, né? De quem ama o ciclismo, principalmente, né? É, a essência dessa modalidade justamente é isso. A gente vê, claro, agora nós estamos partindo para a nossa série completa, né? Nós estamos na segunda etapa, que é o Aldax 300, prevê 300 quilômetros, na qual eles vão ter um trajeto parcial noturno, é toda noite, eles têm 20 horas para percorrer os 300 quilômetros. E um pouquinho diferente dos 200 quilômetros, que já é uma prova tradicional nossa em Passo Fundo, que vem agregado com 100 quilômetros, ela é um brevê que promove a confraternização, a autossuperação. Então, esses atletas que participam de um brevê 300 já estão mais experimentados, já são randonneus, eles já não são simplesmente ciclistas que se inscreveram. Para você ser um randonneu, que é um excursionista em francês, né? Para você ser um desses, você tem que vencer um brevê, você tem que ter efetivado, homologado um brevê de 200 quilômetros, que é a prova de entrada dessa modalidade Aldax. Quais são os desafios que a noite oferece para um ciclista, ainda que com uma certa experiência? É, primeiro de tudo é a questão do foco, você querer muito fazer esse brevê, começa por aí, porque ele é uma prova democrática e junta todos os ciclistas de todos os estilos. Então, você tem que querer muito. Os problemas físicos podem acontecer devido às particularidades psicológicas de cada um, as pessoas têm certo receio, nós desenvolvemos o trajeto, ele é desenhado em estradas intermunicipais. Então, existe aquele estresse psicológico além do estresse físico. Então, tudo isso tem que estar junto, claro, somado a uma bicicleta bem regulada, o equipamento tem que estar em dia para que eles possam trafegar naturalmente. Além de tudo, eles têm que estar com os equipamentos de segurança, que são os EPIs, né? Os individuais todos em dia são obrigatórios. O respeito às normas de trânsito são fundamentais, qualquer um que não respeita do próprio evento, ele é desclassificado automaticamente, porque existe, não adianta eu reclamar que um veículo está assim, se eu estou de outra forma. Então, não vale a pena, a gente tem que fazer com que tudo seja harmônico e se respeite. Bom, aí tem uma grande equipe da UPF trabalhando também, inclusive o curso de Educação Física vai auxiliar amanhã à tarde os competidores, os participantes desse Audax. Vai, realmente o grupo da FEF já nos auxiliaram nos breves anteriores, foram muito elogiados, nós aplaudimos muito a disposição de todos os professores, os alunos, o próprio coordenador do curso com sua equipe esteve presente, o diretor também. Então, isso é muito bacana, porque promove a oportunidade para os cursos. E a gente também deixa o convite para os cursos demais da universidade, porque tu pode envolver a engenharia de alimentos, acho que é isso que tem aqui na UPF. Tem, nutrição. É, a nutrição, a gente tem a parte médica também, que pode desenvolver cases, nós temos atletas que não são profissionais, mas tem um nível profissional muito grande, um desempenho a ser estudado, a parte de arquitetura, design de produto, para desenvolver uma série de artefatos que possam vir a agregar esse evento. Então, tem uma série de valores que a gente poderia enumerar aqui, fazer uma lista bem grande. E para encerrar no domingo, uma mateada aqui no campus. Quem não participou do Audax também está convidado a visitar o campus da UPF no domingo. Exato. A mateada é uma proposta muito bacana da universidade, até porque o pessoal da UPF, além de nos dar o apoio nos PCs, ajudando, recebendo isso, os atletas, eles recebem, eles ajudam no alongamento, verificam como eles estão, se estão bem, não estão bem, eles fazem uma pequena avaliação, eles estarão fazendo uma avaliação aqui na instituição. É uma avaliação que todos os atletas terão disponível a eles, né? Então, isso é muito bacana, essa iniciativa. E durante o evento, durante o domingo, essa muvuca toda que acontece aqui, a comunidade vai também estar se beneficiando. Porque não tem atividades recreacionais para vir com a família, com as crianças. Um bom momento de empurrar uma bicicleta para uma criança, para que ela, quem sabe, tenha mais um esporte e um lazer para se divertir. Isaac, muito obrigada. Sucesso. Boa preparação aí de hoje para amanhã também, para a prova de amanhã. Obrigada. Obrigado, Thais. Obrigado para todos. E a nossa dica de cinema para este final de semana é o filme Sniper Americano, o longa-metragem que foi indicado na categoria de melhor filme no Oscar 2015, conta a história real de um atirador de elite das Forças Especiais da Marinha Americana. Esse oficial atuou durante 10 anos na Guerra do Iraque. Veja um trecho do filme que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Veja um trecho do filme que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Se você acha que ele está reportando trope movement, você tem um green light. O seu nome, por favor. Se você acha que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Se você acha que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Se você acha que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Se você acha que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Se você acha que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Se você acha que tem cartaz que se pest stability. Se você acha que seu bise? Você acha que há uma ouro? Você quer se sentir? Vou confirmar-se Brian. Secure. payments. 하� Mibil, Stephanie está em cartaz. E o fim de semana em Passo Fundo também vai ser movimentado em ações culturais. Hoje às 8 horas da noite tem o Passo Fundense e Amandu Costa e Guto Virte em um show especial que faz homenagem aos bailes brasileiros, principalmente aqui os da região sul do Brasil. E no domingo às 8 horas da noite tem show com o músico Tonho Croco, um tributo a Tim Maia. As duas apresentações acontecem no Teatro do Sesc em Passo Fundo. Informações no telefone que aparece aí na tela. E o acorde de hoje traz o trabalho de um músico passofundense que está lançando o primeiro disco autoral. Influências que vão do jazz ao rap com colaborações vindas de diferentes cantos do mundo. A jornalista Afani Barufi é quem conta mais. Ele está lançando o primeiro disco solo que é este daqui ó, que possui seis faixas autorais com músicas que contam um pouco do passado e também do dia a dia. O acorde de hoje vai conversar então com o músico passofundense Nolês, que já conta profissionalmente. Com 13 anos de envolvimento com a música. Nolês, explica pra gente então a proposta musical desse teu trabalho solo. Então, Nolês Primeira Vinda é um disco com bastante influência de jazz rap. Vem também com o Run and Be, né? Ritmin Blues. E uma pegada soul. Ele compõe, é composto na verdade de seis tracks, né? São seis faixas. Faixas autorais. Com a participação de beatmakers internacionais. Beatmakers, pra quem não sabe, são os produtores das instrumentais. Então, tem influências aí de vários cantos do mundo. Graças a Deus a gente conseguiu pôr na rua ainda no início desse ano. Nolês, você é um dos integrantes do URS Fundão. Por que criar então agora um disco solo? Então, a gente chegou num patamar assim, que são muitas ideias. Eu desenvolvo com o URS Fundão uma outra linhagem de rap, né? É um outro contexto, tanto nas letras quanto no instrumental. É algo mais pensado em grupo mesmo. Esse trabalho tem totalmente a minha cara, né? Transparece bem a minha vida, a minha caminhada. A tua essência. A minha essência, a minha caminhada. E o que eu vivi, né? Tá escrito aqui. Pois é, e qual a expectativa com relação às letras das músicas que compõem esse disco? Sim, então, tá bem eclético esse trabalho. Tem músicas aí para diversos momentos, para a gente escutar dando rolê, para escutar na festa, para escutar em casa. Esse é um trabalho que foi realizado no estúdio Sonora Records, aqui de Passo Fundo, pela produção de Christian Dalsolio. E todas as letras são escritas por mim, retratam passagens da minha vida, do passado e do momento atual. Tá certo. Um trabalho aí que levou quatro meses para ser produzido. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, então, do teu trabalho solo, faz como? Redes sociais? Sim, sim. Além do projeto Primeira Vinda, vai encontrar outros projetos do qual eu faço parte. Como o RS Fundão, trabalho como DJ que eu faço, como músico instrumentista. Diversos outros trabalhos. É isso aí. Tá certo. Obrigada pela tua entrevista e pela tua participação. Sucesso com mais esse trabalho, certo? Ok. Obrigada mesmo. Bem, o Acorde de hoje fica por aqui. A gente volta, então, na próxima semana com mais arte e cultura para você que nos assiste. Até mais. E agora a última informação. Neste domingo, os mercados e hipermercados de passo fundo não vão abrir. O motivo é o acordo estabelecido na convenção coletiva da categoria que determina que em um domingo do mês os estabelecimentos fiquem fechados. O Canal de Notícias volta na segunda-feira, sempre ao vivo, ao meio-dia e trinta. E você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana e até segunda. Obrigada. 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 Obrigada.